Meu nome é Luciane Freire Escolto, tenho 24 anos, sou natural de São Leopoldo, resido em Belo Horizonte, sou atleta profissional de vôlei e faço fisioterapia, estou cursando o quarto semestre. Eu me servi no concurso A Mais Bela Gaúcha porque foi a oportunidade que eu tive de realizar meu sonho, de participar de um grande concurso e acredito que ele vai abrir muitas portas para mim de trabalho. Eu quero ser A Mais Bela Gaúcha porque eu amo meu estado, tenho muito orgulho de ser Gaúcha e é uma forma de representar a beleza, a determinação e a garra das nossas mulheres. Acredito que a característica que a mulher mais bela do estado deve possuir é inteligência, caráter, determinação e a beleza da alma. Eu imagino que a minha vida vai mudar radicalmente e o meu desejo maior é que o meu reinado não passe em branco, que eu consiga realizar projetos que irão beneficiar o povo gaúcho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.